Fala galera, beleza? Bom, quem me acompanha aqui no canal sabe que uns tempos atrás aí, eu ajudei a criar uma campanha aí pra ajudar o galo cego. Junto com a mãe e o primo do galo cego, nós criamos uma vaquinha online. E essa vaquinha tem a finalidade de juntar um bom dinheiro pra poder comprar uma casa pro galo cego. Já que ele é um meme tão famoso, né galera? Quem sabe ele consiga desfrutar dessa fama? Mas enfim, uma coisa que me deixou meio chateado, tanto aqui no YouTube, mas principalmente no TikTok, foi que apareceu muita gente me chamando de mentiroso e dizendo que o galo cego morreu. Olha, foram tantos comentários que teve umas horas que eu até me irritei, porque algumas pessoas não se informam, não procuram saber a veracidade dessa história, e elas simplesmente deixam um comentário xingando e dizendo que o galo cego morreu. Eu fico bem chateado porque esse povo que se baseia na fake news, eles acabam prejudicando as pessoas. Pensa em tanta gente querendo ajudar o galo cego e às vezes não ajuda porque acha que é uma mentira. Tudo isso devido a uma fake news que se espalhou aí na internet de que ele tinha morrido. E mesmo com os vídeos dele mesmo falando ali, né, que ele precisa de uma ajuda, muita gente não acreditou. Falou que aquilo ali era fake, era só um cara parecido, que era um cara bem mais velho. Mas galera, o primeiro vídeo do galo cego é de 2009. Vocês pensam o quê? Que o cara não envelhece? Mas ainda assim, pra meio que deixar claro pra vocês aí que tudo isso é verdade, eu tô trazendo aqui a verdade. O Maringá Urgente foi até a casa do galo cego. É galera, o Maringá Urgente, aquele mesmo programa que gravou aquela entrevista com o galo cego lá no passado e acabou virando meme. Nós estávamos atrás de uma pessoa que com certeza vocês já viram ela aparecendo na TV e principalmente pelas redes sociais. Teve até uma época que falaram que ele teria morrido, Mas não, o galo cego tá aqui pertinho da gente. É isso mesmo. O Índio Maringá, junto com o Clayson Lima, deram uma de Sherlock Holmes e não é que eles encontraram o famoso galo cego? Eles foram atrás do galo cego, entrevistaram ele. Disseram que o Daniel mora nessa casa. Aqui no Jardim Zambaldi, em Marialva. Será que é ele? Ô, Daniel! Daniel! Opa! Oi! Chega pra cá. Tem como você chamar o Daniel? Sim, sim, sou eu pra cá. Você é o Daniel? É, sou o Daniel. Moro aqui, graças a Deus. Ué, espera um pouquinho, mas tá diferente. Espera um pouquinho. A gente tem que... Tudo bem? Fazer exercícios, tudo bem, graças a Deus. Mas tira a máscara pra ver se é você, Daniel. Caramba! É o Daniel, tá de dente novo. Graças a Deus, conseguimos colocar um dente, né? Inclusive, o primo do galo cego, ali nessa entrevista, o Maringa Urgente, mencionou sobre essa vaquinha que a gente tá promovendo aí. E ele fez ali um agradecimento pra mim, pro Games Edu, que contribuiu com uma boa quantia de dinheiro. E pro Marcelo, do canal Não Adivinho, que fez um react do meu vídeo e ajudou a divulgar tudo isso. Então, índio, também aqui, aproveitando a oportunidade, já que você está aqui, eu, juntamente com outros youtubers, que já usou muito a imagem dele. Você também é youtuber? Não, não, eu não. Eu chamei alguns deles pra ver se nós conseguiríamos conquistar a casa deles. Aí nós já começamos, é uma vaquinha. E junto com três youtubers, que é o tal do Edu Games, é o Serginho Foap, uma coisa assim, e o Marcelo, do Não Adivinhos, esses caras estão ajudando, é a gente, é na divulgação. E outra coisa, galera, eu tô aqui também pra divulgar o canal oficial do Galo Cego. Sim, galera, o Galo Cego tem um canal oficial, um canal só dele. O canal se chama Daniel Orivaldo da Silva Oficial. Hoje tá contando com 5.130 inscritos e ele tá bem ativo ali, galera. Quem tá administrando o canal do Galo Cego é o primo dele, o mesmo aí que tá administrando a vaquinha e tudo mais. E o canal tá bem frequente, galera, pra quem gosta do Galo Cego ali, ele tá postando várias pérolas do Galo Cego. Tem um vídeo ali que, inclusive, ele falou que gosta de assistir as meninas dançando funk, mas é malandro esse Galo Cego. Tem vídeo dele indo se vacinar também. Tem vídeos a respeito dessa reportagem do Maringá Urgente. Então eles estão mantendo bem ativo esse canal aí, tá bem legal. Se você quer acompanhar o Galo Cego mais de perto aí, segue lá no canal, o link também vai estar na descrição. Mas enfim, se você é daquelas pessoas que acreditava que o Galo Cego estava morto, então eis aí é verdade, eu vou deixar os links ali do Maringá Urgente na descrição pra vocês lá e assistir na íntegra. E se você é uma dessas pessoas que comentam ou comentou aí sem saber a verdade, não faça isso. Além de ser algo bem mórbido, você dizer que uma pessoa morreu sendo que ela não morreu, você simplesmente acaba prejudicando uma pessoa numa situação como essa. Beleza? Eu vou ficando por aqui, no currão final, valeu, falou. A única despesa que a gente queria tanto sonhar de ter era uma casa, mas a gente não tem condições pra comprar essa casa, então a gente se bebe por essa pergunta de Deus, que Deus que se mandou essa mensagem, então essa mensagem tem que ser respeitada, não é mesmo? Mas Daniel, hoje você não desenruga mais nada? Não desenrugo mais nada, parei de todas as bagunças. Parou com tudo? Eu era muito alcoólatra. Tá bonito, você hoje tá com corpo estadual. É, o estadual. Tá estadual? Estadual. 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 Obrigado.